E aí pessoal, tudo bem? Se as suculentas chegaram pelos correios e você não sabe o que fazer, nesse vídeo eu vou te ensinar um passo a passo para você plantar suas suculentas depois de uma longa viagem. Mas antes, conheça a nossa loja virtual Pé de Flores Suculentas. Nela você encontra acessórios e mais de 150 espécies de cactos e suculentas para seu jardim. Encontre o link na descrição ou acesse www.pedflorsuculentas.com Primeiramente, abra sua caixa e observe que suas suculentas foram embaladas com todo cuidado. Ao desembalar cuidadosamente sua suculenta, observe que suas raízes estão nuas e precisam ser plantadas num vaso em um substrato apropriado. Se você ainda não sabe como preparar um bom substrato para suculentas, assista o nosso vídeo sobre o substrato. Mas em suma, um bom substrato possui uma boa drenagem para evitar o acúmulo de água no vaso e a água possa evaporar facilmente com o calor ou escorrer pelo furo do vaso, caso tenha. Outra recomendação é que seja adicionado pedriscos na superfície do vaso para evitar a erosão do substrato durante a rega. Depois de plantada, sua suculenta precisa de sol e mesmo que ela seja de sol pleno, sempre recomendamos aos nossos clientes que façam a adaptação gradativa ao sol, para evitar que sua planta seja danificada. O ideal é que ela se adapte gentilmente ao clima da sua cidade. No caso de plantas que são consideradas de sombra ou de meia sombra, posicione o seu vaso em um local bem iluminado na sua casa. Evite locais totalmente sombreados, banheiros e móveis onde não pega luminosidade natural. Depois dessa longa viagem, com certeza suas suculentas estão com sede. Mas não se desespere. Permita que ela se acostume com seu novo substrato por uns 3 dias antes de regar. E espere que ela se cicatrize de possíveis danos da viagem. Caso queira molhar, não exagere na quantidade de água, apenas umedeça o substrato. Após o período de adaptação, que dura aproximadamente uma semana, não se esqueça de regar suas plantas com frequência. Suculentas gostam de água, mas não se dão bem com excesso de umidade e falta de drenagem do solo. Vasos sem furo precisam de menos água do que os demais. E a frequência de água pode variar entre uma ou duas vezes na semana, dependendo das condições climáticas de sua cidade. Gostou das nossas dicas? Se inscreva no nosso canal! Se tem mais alguma dúvida sobre o cultivo das suculentas ou demais dicas sobre como cuidar de suas plantas, não deixe de participar nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo!